Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Estamos aqui na Vila Invernada! Salve, salve, família! Zona Leste, Vila Invernada, Santa Clara, Vila Ema, tudo nosso! Se não for nosso, pumba, nós tomamos! Vai agradecer aí a família, os inscritos aí, monstrão, certo? Tio, nós tá subindo, evoluindo mesmo! Merda demais essa porra, sincero! Eita, escolinha! Eu vinha pra ficar toda noite, moleque! Eita, que nós causava! Logo, quando nós compramos a Z, mano, nós colávamos a Z, as meninas não entendiam nada! Chegou a XJ, nós começamos a colar a de XJ também, aí era a XJ e a Z, moleque! Aí você já viu, né, tio? Aí é ostentação pura! Vai, tio! Bora, bora! Opa, coroinha! Vão mirar nesse episódio aqui, vamos falar de... Eu ia pedalei pela Bel Ferreira, mas eu vou acabar indo pro Nento, viu, tio? Então, família, nesse episódio aqui vamos falar da minha moto! Tô nove meses com ela, certo, tio? E vou falar um pouquinho pra vocês aí que querem adquirir a XJ... Né, vocês que querem adquirir, vou passar a enfeitescolinha ali de novo! Vou por aqui por dentro, vou por aqui por dentro! Tá pra trás, moleque! Passar ali na família dos turbos, mas tô apressado, moleque! Apressado assim, eu não tô com muito tempo! Vem aí, passar dois minutos é foda! Então, família, pra você que quer adquirir uma moto mais cidade do que estrada... Vê de XJ, moleque, não cansa! É nóis, molecada! Tô com melhor na espaçada! Então, você que quer adquirir uma moto mais cidade do que estrada... Vê de XJ, tio! Moto macia, moto da hora mesmo! Design top, certo, mano? Eu acho assim que a Yamaha podia ter feito esse projeto com pneu 180, né? Ela deixa um pouquinho a desejar, por isso que eu coloquei um paralaminha traseiro... Que aí ajuda bem mais a pensar que o pneu é mais largo! Valeu, irmão! É nóis! BMW 320i das nove, é isso? 320i, é isso aí, tio! Tô com medo de XJ, moleque! A moto é levinha, a moto é da hora! Você não vai se arrepender! Uma motinho, sabe, mano? Esperta, sempre tá acesa, né? Aquela moto que, tá ligado? Que parece que ela morreu, depois ela acende... Não, a motinho é bacana, tio! Motinho... Motinho bacana mesmo! Motinho top, moleque! Top! 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 Levinha, pra passar nos carros, tio! Vixe Maria, top! Nossa, top demais a motinho, truta! Você não vai se arrepender de ter comprado! Sabe, mano? Gostosa de que você se acostuma, você fica meio cansado! Se fosse uma primeira 600, porque, né, mano? Você tem que acostumar com o peso, com a moto! Depois você acostuma igual eu, mano! Fica top demais, moleque! Nossa, a moto fica na mão, tio! Você pega toda manhã da motinho rápido! Sabe, mano? Você tá na ruazinha ali? As mulheres já vêem de vista que o bagulho é monstro! Chamam a atenção! E eu vou falar pra você, se usar um cano assim igual eu tiver à disposição... Se tiver à disposição pra usar, é porque o bagulho berra demais, moleque! Passa aqui na... Cadê Max 3 Leves? Não vou treinar agora, vou treinar acho que mais tarde! Agora não vai resolver um pipino ali! Então, tio, pra causar... O bagulho vem arrepiando tudo, tio, de longe! Olha a garrisinha nos LEDs, moleque! Que top, hein, tio! Olha! Que ledão, tio! Escapar muito é segurança, tio! Hoje o bagulho tá louco, hein! Várias viaturas no ar! Mas viaturas menos ladrões! Então é isso aí, família! Se tiver à disposição assim, mais pra frente de você equipar assim, parecida com a minha... Pô, assim, um guidãozinho oxe que fica melhor, certo que eu cortei quase dois dedos de cada lado... Pra ele ficar mais curto, porque ele é um landauzão monstro, né? Ele é muito largo... Cortei aí um dedo e meio, mais ou menos... Cortei no limite que deu pra cortar, tio! Se não tinha cortado e deixado só no toco! Aquilo deu! Mas cortei! Mas se tiver posição de deixar assim equipadinha, fica linda demais, mano! Você não vai se arrepender! Na minha tocada no cano, o 4 em 1 atalá faz 12! Né? Mas ela é originalzinha de fábrica e faz uns 17, uns 17, 18 faz, viu, tio? É porque no cano assim o barato é louco, né, tio? É tudo livre, né, irmão? E outra, você acelera mais, bomba mais! Isso é natural do célebre, entendeu, tio? Ó, olhando, intimidaram, tio? Não intimidaram, sei que... É! Fogado pra caralho, tio! Fique intimidando, caralho! Quer roubar a moto, tio? Só colar, moleque! Tá no seguro! Ai! Ó, o clusinho baixo? Então é isso aí, família! Pra que vocês não me acompanhem, me acompanhem na página do Face, me acompanhem no Instagram, no Snapchat, certo? Me acompanha lá, tem aí na descrição dos vídeos, vou ver se eu deixo o Snapchat aí na descrição dos vídeos também. Pra quem quiser o capacete igual o meu aí também, já tamo aí fechando uma parceria legal, bacana, do menino que ele é distribuidor, vamos dizer assim, dessa marca aqui no Brasil. Tem um site dele aí também vai estar nas descrições dos meus vídeos. Quem quiser o capacete igual o meu ou outros modelos da marca também tá legal. Que a parceria do mano é parceiro, né, tio? Que nós troca ideia, o bagulho relevou e o bagulho é bom e é pra vocês, entendeu? Os caras falando que eu comprei no AliExpress. AliExpress? Caralho, rapaz! Nós comprou um com o mano aí, que o mano, o mano é representante da marca aqui no Brasil, né? E tem, pode oferecer vários modelos de capacete pra vocês aí, né? Pode oferecer uns modelos bacanas, estraladão assim, ó. Tem todo cromado, né? Tem todo dourado cromado também. Tem vários modelinhos lá, vamos falar disso aí mais pra frente também. Ai, vamos parar ali na frente pra trocar uma ideia de malandro. Que aqui nós é o toque, moleque. Nós que tá no toque, olha aqui, calma. Obrigado família, 42 mil inscritos. Tudo nosso, moleque. Se não for nosso, nós toma, com certeza. Os caras já olham pra trás e falam... Opa, a picha vai zoar a motoca. Vamos devagarzinho pra não... Que porra é isso? Que barulho é esse? Esses pichizinhos aqui é o maior perigo, moleque. Dá pra nós estacionar aqui? Que porra de barulho é esse, caralho? É que ela vai cair. Vamos deixar ela ali pra cima. Ai, quantos minutos de vídeo de família me perdoa, tio. Tenha paciência, assista tudo, cara. É, os piches, tio. O piche destrói a moto, moleque. Destrói o carro também. Tinha tudo marcado, tio. Tava batendo as bolinhas aqui, ó. É isso mesmo. Caralho, é que moto linda, tio. Falando, cara, de design, né, assim, naked, assim, eu acho... Assim, a mais linda, pequenininha. Sabe, mano? Que encaixa perfeito. Tem, né, assim, pra quem gosta de acessório como eu, tem vários acessórios no mercado, sem adaptação. Aí você começa a comprar uma moto. Você vai comprar uma moto. Uma moto. Tipo uma Kawasaki Z750. Já fica ruim, você tem que ficar adaptando o guidão. Entendeu, tio? Já não tem, tipo, todas as peças mesmo que tem pra XJ, não tem pra ela, tá ligado? Até tem, mas tô, tipo assim, instruindo que nem tudo que tem pra XJ tem pras outras motos, né, que tem mais parecido, assim, de acessório mesmo. É a Hornet. Mas, assim, acho que o guidão Ox na Hornet já não fica tão legal. Fica meio londalzão, né, tio. O guidãozinho dela é mais levantadinho, que você põe o Oxão reto, nervoso. Tô aqui trocando uma ideia, vou passar ali na casa do meu falecido tio, dei uma saudade dele, mano. Era loucão, assim. Igual eu também, tipo. É, família, tudo que você faz demais é foda, viu, tio. É curtir a vida demais. 60 anos, se fosse, 61. 61. Bebia demais. Fumava demais. Tu queria demais, tá ligado? O cara aqui não tinha limite, tio. É, ele se foi. Loucão, gostava de rock and roll. Aquele canal Away lá, Away, será que é isso? Away? Tem aquele moreninho lá com os dreads. Então, parece com ele pra caralho, tio, aquele cara, mano. Moreninho, baixinho, folgado, assim, tá ligado? De, tipo... Então é isso aí, família. Falamos da XJ, falamos aí, acho que, né? Tá falando questão de curva. A questão de curva, assim... A moto, você tem que trabalhar mais curva. Você tem que jogar ela pra ela poder... Pra ela poder fazer a curva, entendeu? Então é uma moto que você... Tem moto que você... Tipo... Quem toca a moto grande, deve... Vai saber do que eu tô falando. Quem não toca, vai aprender. Ao longo dos tempos. Quando você vem numa moto que ela faz mais curva, Você vira o guidão, assim, ela já vem deitando com você. É, é nóis, policia, tudo olhando pra nós, dando risada. É tudo nosso, tio. Se não for, nós toma. Passei ali na goma do meu tio. Naquela rua ali. Os policiai dava a parada. Essa rua aqui é igual a ele, tio. É. Tô voltando. O que nós tava falando mesmo? Caralho, eu tô falando tudo aqui pra caralho. Esqueci do que eu tava falando, moleque. Vamos ver se nós lembram. Pera aí, tio. Vamos ver se nós lembram, moleque. Vai. Valeu, irmão. Pois é dele, mas... Ele adquireu para a nossa alegria. Então, falamos da XJ em maneiras de curva. Ela moto, você tem que trabalhar a curva, tio. Você tem que jogar o corpo mesmo, vir, fazer cena de Valentino pra ela poder fazer a curva. Você vir fazendo uma curva normal, ela passa direto, mano. Você vira o guidão, ela vai direto. É, palco quente mesmo. Ela em alta velocidade, você vira o guidão. E ela não vira o guidão, tio. Tipo, você vira e ela não faz a curva. Então, isso você vai pegando depois de bastante tempo pra motoca, né? Não adianta ser tipo... Ah, moleque. Peguei essa porra da 200 por hora agora que eu sou mais grande, né? Vai morrer, tio. Eita, essa ruazinha aqui eu já apontei, hein, moleque. Puta merda, hein. Vamos contar um fato que aconteceu aqui. Uma vez eu tava vindo do Totopé, tio. O shopping do Totopé tá pra lá, né? Sem beia, acho que vai ser malanda. Que shift é de malanda? Tô voltando. Eu tava aqui, tio. Vamos parar aqui pra nós. Maria, para aqui, mas o cachorro vai atrapalhar pro latido no vídeo. Eu tava vindo aqui assim, tio. Vamos parar aqui. Eu tava vindo aqui no... Aqui é assim que a XJ não. Tava vindo uns 80 por hora, 70 por hora. Aqui é rápido, né, tio. Nisso, tava vendo duas minas. Duas minas andando aqui, tá ligado? No meio da rua, tio. Falei, cara, é aí, mano. E aí já comecei a dar luz alto e buzinar, tá ligado? De longe, mano. Quando chegou aqui, mais ou menos aqui assim, ó. Essa parte da árvore aqui. Bem aqui assim, ó. Elas estavam vindo pra calçada e de repente elas começaram a brincar. Tipo, duas minas. Tipo, cada uma tinha uns uns 16, 17 anos, mais ou menos. As duas. Começaram a brincar. Papapá, pipipipi, popopó. E entraram no meio da rua, tio. E eu vindo o quê? Já tava... Já tava mais devagar, né? Já caí pra uns 50. E elas entrou na minha frente do nada, mano. Moleque, eu dei no freio traseiro com a chica cabróis. O bagulho rebolou pra direita, rebolou pra esquerda. E travei um pouco na frente. Segura um pouco atrás. Depois começou a jogar de novo, jogar de novo. Nisso, quando ela começou a jogar, ela jogou assim, ó. E as minas estavam aqui. Ela jogou assim, aí derrubou as duas, tá ligado? Nisso, aí eu jogou. Na hora que ela jogou pra cá, jogou pra cá. Que ia pegar as minas aqui, ó. Eu soltei o freio traseiro. O bagulho veio direto assim. Passou. Eu falei, nossa. Jesus. É, tio. O bagulho é louco, truta. Vai pensando. Que aí que você vê que você conhece sua moto mesmo, tá ligado? É nessa situação. Não é você andando no dia a dia normal. Falar, pô. Dá pra começar a Tijotão. Não é assim. Se eu tivesse na Tijota na época e não tivesse pegado a mãe. Eu tinha me arrebentado com as minas. Por isso que eu falo pra vocês. Que a gente tem que começar de pouquinho e respeitando cada vez mais. Entendeu? Vamos assim direto. Vamos voltar. Vamos ali direto ali. Certo? Vamos. Vem com nós. Estamos falando pra cá. Mas vem. Vem com nós. Vem com nós. Vem família. É, até as titias. As titias. Caralho. Piscina língua. O aparelho é boa, gente. Olha que baralha tudo. Até as titias. Cara, não consigo falar. Tá curtindo nossos vídeos, mano. É. As vovós dos parceiros. As mães que vêm aí me visitar os sábados. Né, mano? Vem bastante. Vem vovó. Vem mamãe. Vem papai. Vem todo mundo, tio. Isso pra mim é o mais importante. Né? Que eu passo dica pra vocês. Que são importantes mesmo. Né, mano? Porque eu não quero que vocês compram isso aqui e se machuquem. Né? Eu quero que vocês comprem isso aqui e usem como eu uso. Certo? Que tá todo mundo aí na rua, tá capaz de se machucar. Certo? Mas tem como a gente dar uma evitada. Com algum prestando bem atenção. Acho que é por isso que eu... Eita escolinha. Essa escolinha aqui tem história pra contar, hein, tio? Caralho. Filiano, moleque. Bem pequeno. Aqui eu gosto de dar uma treinadinha aqui, ó. Vou... Acho que eu sou o Valentino. Vou dar essa perninha aqui, ó. E vou jogando, tá ligado, ó. Tá pegando a banha, né, moleque? Vou me matar. Tô com a nem tá por hora. Se o cara entra no meu vídeo e fala... Ah, não. Cê é louco, tio. Cê tá com essa porra aí no acelera aí, meu irmão. Eu pago o bagulho, tio. Ando como eu quero. Ando no meu limite. Se pra você tá devagar, assiste os músicos que acelera, né, tio? Aqui nossa conta é roubar cena, ser feliz. Certo, tio? Embarulhar tudo, passar dica. Trocar uma ideia de malandro. Esse é o intuito do meu canal, do nosso canal. Será que tá filmando ainda, tio? É, mano. Tô filmando. Ai, aqui é a casinha do meu tio, ó. Faleceu. Não sei se vocês estão vendo aí, mas acho que dá pra vocês verem. É, aqui meu titio. Eu morava aqui, mano. Veri os gatinhos dele com a Zezer, que era minha tia, né? Tem um violão que era dele, que ficou pra mim. Dá saudade pra caralho, viu, mano? Olha pra aqui, pra essas plantas aqui. Tá ligado, moleque? É, isso aí, família. A gente tem que ser forte, né, mano? Tem vocês pra me ajudar. Tem Deus primeiramente, vocês. É. Às vezes eu venho dar um rolê de moto pra dar uma relaxada no dia. Sabe? Falar com vocês eu fico desestressado. Alegra. Alegra tudo. É, meu ponto de paz hoje, tio. Mais um ponto de paz na minha vida. Valeu, família. Eu amo vocês mesmo, moleque. Sentimento verdadeiro, caralho. Mas faz barulho mesmo, gordinho. Família merece, caralho. Eu tenho que ver se vou dar assim, vai dar ou se não vai. Vixe Maria. Caralho, falando pra caralho desse vídeo, mano. Me desculpem, família. Me desculpem, família. Vamos com nós. Dei com nós. Eu sei que vocês são fiéis e vocês me assistem. Vocês são pica, mano. Essas roda tem tanto buraco. Nossa, pra entortar a roda aqui é dois palitos, mano. Dois palitos, meu truco. O cara do bar fica esperando a gente passar pra ver um bagulho. O bagulho é monstro. Ai. Voltar pra casa. Jantar. Não sei se vou pra academia. Tô cansado, mas tenho que ir pro correio. Tenho que, né. Obrigado pelas compras. Me ajudam bastante. Aguardem o boné, a LN. Lançamento top. Família não vai ser tão barato, porque... O boné vai ser de ótima qualidade com uns bordados de dourado de malandro. Então eu não sei se vai ser barato, mas eu vou tentar fazer o mais barato. Porque a minha camiseta é a mais barata do YouTube, tio. Minha camiseta é 25 contas. Dos caras é tudo 30. A minha é 25, tio. E... Vou tentar sempre manter o mais barato possível. Mas que moto filmador fez snapback? Snapback de malandro fica da hora. E eu gosto das coisas boas, né, tio. Pra não ficar zoado. Principalmente camiseta, boné. Sempre gostei dos bagulhos top. Né? Então... Porra, tio. Vou botar um bagulho pra vocês que não for de qualidade, né, moleque? Certo, mano? É isso aí. Vai ser top. Vamos tentar fazer uma lojinha virtual aí. Pra gente botar o kit LN pra vender. Camiseta, chaveiro. Boné. Pra dividir algumas vezes. Quem quiser, né? Duas, três vezes. Quatro vezes. Vamos! E aí vai ficar top do momento. Fechou, família? Aguardo o like favorito. Não é cu. Você que tem... É... Dúvidas com a XJ6. Cansado. Tem uns caras que moram aqui e acham que é malandro. Malandro é nóis, caralho. Porra, aí eu gostei, hein, moleque? Então é isso aí, família. Vamos juntos, tio. Obrigado a todos. A vocês, adeus. E se... Compartilha esse vídeo com quem tem dúvidas. Compartilha essa porra, né, tio? Mas compartilha principalmente com quem tem dúvidas sobre a moto. Como ela é. Como ela... Né? Dirige no trânsito. Pra quem quer comprar uma, né, tio? Certo, mano? Desculpa aí alguma coisa. Certo? Aqui nós é de verdade e não tem personagem. Certo, tio? Que é tudo nosso. Se não for, nós toma. Família ali ainda até depois do fim. Ai. Ai, que delícia. Vou andar de XJ. Top total. Ainda mais com vocês ainda. Que privilégio, hein, tio? É isso aí, família. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. Tchau. Tchau.